Contemplar a natureza e desfrutar das aventuras. Essa é a proposta de um ecoparque que fica localizado no brejo aqui da Paraíba. Um atrativo turístico que se torna uma ótima alternativa para aproveitar o clima frio nessa época do ar. Acompanhe. Na zona rural do distrito de Roma, a 9 quilômetros de Bananeira, o ecoparque Angicos é uma opção para quem quer aliar aventura A natureza. Dentro de uma fazenda que tem 200 hectares, o ecoparque ocupa apenas 2 dos 200 hectares que tem a fazenda. É o suficiente para esse atrativo turístico que oferece tirolesas, arvorismos e pedalinhos. No local, os visitantes podem conhecer a história do engenho secular que funcionava na propriedade. Uma parte do acesso é por terra batida, mas a vista do alto já compensa a viagem. O ecoparque tem atraído turistas locais, regionais e até de outros países. O Antônio mora há mais de 20 anos na Alemanha. E pela primeira vez conhece a região do brejo paraibano. Junto com um amigo alemão, escolheu para visitar o ecoparque. Sou paraibano, sou do interior de Conceição, moro na Alemanha. Moro na Alemanha quanto tempo? 25 anos. Todo ano tenho que vir para cá porque meus pais moram aqui ainda na Paraíba. O que é que você está achando aqui dessa região específica da Paraíba, dessa natureza? Ele fala que aqui é um lugar interessante, tem muito verde, a paisagem é muito bonita e tranquilo. É um lugar que ele moraria? Ele falou que para visitar é um lugar maravilhoso. O equipamento foi construído ao lado da Casa Grande do Antigo Engenho. Lá do alto já se observa a imponência desse casarão que tem 164 anos. Ele foi todo restaurado e integra o conjunto arquitetônico da Fazenda Gicos e do ecoparque na zona rural de Bananeiras. Ele é um casarão histórico, ele é de 1860. Esse casarão passou pelo ciclo do café, o ciclo da cana de açúcar, pimenta, sisal, a banana, o gado. E nós, quando adquirimos essa propriedade, nós procuramos retratá-la e restaurá-la da forma que ela seria em 1860. Então, houve um estudo da filha e da nora, que é arquiteta. A minha esposa também tem um bom gosto muito grande para fazer o garimpo dos móveis e a gente poder retratar a casa para o mesmo período que seria, na época de hoje, levá-la a 1860. Conserva alguns móveis, gradios e assoalhos originais. Com sua arquitetura do século XIX, casarão guarda em seu interior também peças decorativas e imagens sacras. Tivemos um estudo sobre os lustres, os lustres da casa foram todos feitos por encomenda, as cortinas, os móveis. Visitas à casa grande só são permitidas a pequenos grupos, com agendas definidas antecipadamente. Em alguns eventos, como eu trabalho com turismo rural através do ecoparque e clientes da fazenda também que vêm comprar o gado, a gente, nesses momentos, abre a casa para receber alguns clientes e alguns eventos de âmbito nacional relativo ao turismo rural. Mas a diversão está garantida na parte de baixo do engenho. Nos grandes tanques para a criação de tilápia, é permitido pesque-pague. Peixe, aliás, é o carro-chefe do cardápio do restaurante do ecoparque. A fazenda é referência também na criação de gado. Foi o local escolhido para a primeira exposição de bovinos de bananeiras que aconteceu no início do ano. Pois é, né? Muito bonito, né? Que casa linda. Parabéns aí ao Orlando Padilha, que é o proprietário, então, do casarão, né? Muito bonito, muito bacana, restaurado, ou seja, uma cápsula do tempo em relação ao século XIX. Obrigado. Obrigado.